Terapias alternativas auxiliam na melhora da qualidade de vida de pacientes com doenças incuráveis como lúpus, fibromialgia ou Alzheimer. A médica geriatra Daniela Lima, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que apesar das características distintas dessas doenças, os sintomas podem ser minimizados com a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Existem muitas outras terapias que a gente pode indicar para ajudar esses pacientes na dor, na qualidade de vida. Então, por exemplo, a musicoterapia pode ser usada para Alzheimer. Ela pode ajudar tanto na estimulação cognitiva quanto nos sintomas comportamentais como agressividade, agitação psicomotora. A acupuntura pode ser usada para dor crônica, no caso da fibromialgia ou no caso do lúpus, ou até outras terapias, como yoga, até xixuan, para melhorar a qualidade de vida. O estímulo aos pacientes com jogos lúdicos, leitura e trabalhos manuais ajudam tanto no estado físico como psicológico dos pacientes. Levi Jales Neto, reumatologista e acupunturista da mesma rede hospitalar, destaca que a acupuntura promove o equilíbrio corpo e mente. A acupuntura é uma terapia milenar, de origem oriental, que vem se mostrando bastante eficaz em associação com os tratamentos usuais, tratando o paciente como um todo, controlando fatores emocionais, melhorando de forma significativa a qualidade de vida dessas pessoas. A enfermeira Clarissa Somogy de Oliveira, especialista em cuidados paliativos e práticas integrativas da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, conta como os pacientes reagem. A pessoa que tem uma doença incurável, ela é o centro, né? O centro do cuidado, o centro do autocuidado, o centro da vida dela. Outro exemplo de uma prática que pode ajudar o paciente é a musicoterapia. Às vezes a gente não consegue trazer o que a gente está sentindo, mas através da música você consegue se expressar. E ela pode ser usada até em pacientes que não estão se comunicando, né? Então você pode colocar e você observa que aquele paciente mostra uma reação diante daquela música, que faz sentido para ele. A conscientização sobre a adoção de práticas multidisciplinares para quadros crônicos está no foco da campanha Fevereiro Roxo, na busca pelo bem-estar dos pacientes. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.